olá olá como é que vocês estão tudo bem aí aqui meus amigos se melhorar melhora apesar que o meu cameraman e eu aqui estamos com o fiofó quase travado sim nós estamos de equipamento novo o câmera vai mostrar para vocês olha só o que nós temos aqui brincadeira hein é verdade vai tudo sendo gravado e eu não vou precisar editar depois mas esse break night aqui ele foi feito para fazer live dá para engatar quatro câmeras e dá para fazer live transmite só que também dá para gravar do jeito que nós estamos fazendo então estamos apreensivos que sabemos lá como é que esse troço vai funcionar na verdade se vai funcionar tem esse pequeno porém mas estamos aqui para fazer o vídeo e hoje vai ser rápido rápido rasteiro aí você fala por que tão rápido assim esse vídeo na verdade só vai terminar semana que vem vou explicar eu peguei dois carrinhos da mesma marca mas de linhas diferentes como assim o carrinho de hoje é de uma linha de uma companhia que faz essa linha mais barato é carrinho aqui meu amigo 50 a 60 dólares você compra ele e o outro o da semana que vem é um carrinho e vai ser encontra ele para comprar vai ser na faixa de 600 a 800 dólares nós vamos comparar ver como é que eles são feitos tem muita diferença para ver todo essa diferença então vamos parar de falar e vamos carrinho logo câmera chega aqui e olha só a bichinha de hoje a caixa dela é diferente ó uma caixinha extremamente simples feita pela hotwills esse modelo é uma 458 itália gt2 carrinho de corrida caixinha simples caixinha simples pode ver não tem muita coisa só que metal esse spoiler metal também agora aqui já virou plástico aqui também já virou plástico eu vou pedir para o cameraman mostrar dentro ali plástico que vocês veem ali de radiador tudo plástico é a linha barata tá então mantenha isso na caixola é a linha barata certinho aí que nós temos aqui na frente plástico tudo aqui esses pretos que vocês estão vendo aí é tudo plástico também farol dois elementos a parte plástico interna e um acrílico para fechar ele na parte externa o que é legal adesivos parte de trás traseira que que nós temos de tão bom lanterna plástico aquela parte de preta aquela parte preta embaixo plástico os escapamentos plástico tudo plástico tudo plástico tudo que vocês vem de adorno é plástico e a gente vem aqui temos dois fio caps mas é lógico né que é um carro de corrida tem hora que ele entra de um lado tem hora que ele entra do outro também plástico agora o motor olha que belezinha de motor muito bem mostrado tudo plástico tudo plástico plástico vocês vão ouvir plástico aqui exceto o vermelho que é ferro é metal todo o resto é plástico muito bom aí eu vou abrir a porta é desculpa olha o rosa está com um carro de corrida é plástico e mas eu vou abrir a porta assim que eu quis quebrar que eunehmen o carro querendo não é que é uma perfil da outra ferrada né a porta plástico obviamente plástico o interior quase peladoопa quase pelado em tudo mas também é carro de corrida estou falando para vocês mantém isso na cabeça certo Mas os detalhes que tem aí dentro, porque tem bastante detalhezinho, tudo plástico, é plástico atrás de plástico, aí eu vou abrir essa outra para vocês aqui, mesma coisa, tudo que vocês veem aí dentro é plástico, puro plástico. Nada mais do que plástico, bem detalhado? Logicamente que é bem detalhado, tudo aí é óbvio, mas tudo plástico, certinho? E a parte de baixo, como se espera de um carro de corrida, tem que ter nada, porque o vento tem que entrar, o ar tem que entrar muito rápido aqui e sair mais rápido ainda aqui, então ele não pode ter enrosco aí não. No carro de corrida é assim, aqui também é assim. Ah, eu ia esquecendo das rodas, ó. A roda é plástico e o pneu é plástico mole, não é borracha, mas é plástico mole. É um pouco mais maleável do que o plástico que fazem os detalhes ali. Mas fora isso, estamos sempre assim mesmo, desse jeito. Eu falei que ia ser rápido. Foi rápido, muito rápido. Porque nós estamos aqui desesperados para saber se deu certo. Provavelmente deu certo, né? Obviamente. Só que a gente já está se preparando para lives. Isso, por isso que tem aquele drag nightzinho ali. E aí a gente conecta as câmeras e vamos para as lives. Não é verdade? Recomendo comprar esse garrito? Hum, eu diria sim e não. Aí você fala assim, boa, legal. É sim ou é não? Se você quer um carro para a tua coleção, para a tua coleção particular, não, não compre. Apesar de ser metal, mas é um metal meia boca, de meia para baixo, tá? Lâmina extremamente fininha. Então, hum, e todos os detalhes são em plástico. Plástico, plasticozinho mesmo. E, vocês repararam, só abre porta. Então, pô, uma coleção pessoal, eu não aconselho. Mas nem de perto. Ah, agora, se vocês querem ter um carro para colocar de exibição no escritório, na casa, sei lá onde que vocês querem exibir, beleza. Legal. Não é porque também não é caro? E se tiver aqueles curiosos, né, que sempre tem. Sempre vai ter um que querem chegar ali e falar, ah, eu vou pegar. Se pegar e quebrar, é um troço baratinho. Verdade? Agora imagina pegar o da outra linha. Essa linha aqui, como eu falei, é 50, 60 dólares. A outra linha que já não existe mais é 500 a 800 dólares. Então, né, mais difícil você ficar de boa quando um cara quebra um carrinho de 800 dólares. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Então, é por isso que eu falo. Fica a teu gosto e para o que você está comprando. Certo? Mostrar os outros? Todo mundo vai pegar? Compra. Porque é bem detalhado. Apesar de ser plástico, é bem detalhadozinho. Não abre nada, mas melhor ainda, né? Porque ninguém vai quebrar lá dentro. Agora, se você quiser para a sua coleção particular, não. Ela não tem valor de colecionar. Não tem. Por isso que eu falo. Boa opção. Certito? Vamos terminar o vídeo por aqui. A gente vai terminar ela. E gostaria de agradecer você de ter aparecido aqui para assistir esse vídeo. Gostaria de pedir para... Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Clica no like para dar uma força. Clica no dislike se você não gostou de alguma coisa. Mas vai lá nos comentários e fala. Oh, não gostei por causa disso. E deixa saber o porquê. E faz comentário. Ajuda. Ajuda para carambola. Certo? E espero ver vocês no próximo vídeo. Semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau.